Saí daqui segunda-feira com destino a Brasília O agro parou, meu filho Primeiramente é Deus E segundo, ninguém deve ser um agro, né? Tudo que você põe dentro de casa é o agro Olha aí, ó Bandeira vermelha só do Flamengo e do Atlético Paranaense Do Internacional A do Brasil é verde e amarela E aí, pressão Chama Falei pra vocês Seis mil caminhão de China-Brasília Seis mil ou mais Seis mil ou mais, filho Olha isso Pensou que ia ser fácil Ai, meu Deus Vocês não mexam com quem tá quieto Aí, ó Seis mil caminhão Ou mais Em nome de Jesus Em dez mil Segunda-feira destino a Brasília Ô, Brasiliense Quando nós chegarmos aí Não bota os carros pequenos na rua, não Deixa só nós fazer a festa Vocês podem ir Ir de a pé mesmo Que aí fica bonito o trem, viu Você tá doido Olha isso Seis mil ou dez mil em Brasília, viu Tchau 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 Tchau